Música Nós mostramos na primeira parte do programa a produção de alimentos no assentamento Conquista. E usando a berinjela que é produzida por lá, alunos da central de produção de alimentos aprenderam a fazer uma deliciosa salada. Vamos acompanhar. Música A receita é bem simples, uma salada de berinjela, refrescante para esses dias quentes. Você vai precisar de um quilo de berinjela cortada em cubos pequenos, orégano a gosto, três pimentões, seis tomates e meia cebola também cortados em cubos. Óleo a gosto, um limão, sal e vinagre. O primeiro passo é cozinhar a berinjela na água com sal e vinagre. Deixe na água fervente por cinco minutos. Depois escorra. Na hora de montar a salada é só misturar todos os ingredientes e temperar. Está aí uma dica para tornar o cardápio do dia a dia mais nutritivo e criativo. Você viu só que delícia? Se você quiser mandar sugestões ou falar com a nossa produção, anote aí os endereços. Escreva para a produção do programa que fica na rua Itajaí 433. O bairro é o Antônio Vendas, o CEP 79041900. E quem quiser enviar mensagem pelo computador, o endereço eletrônico é o redacal.com.br. E quem preferir falar ao telefone, o número é o 3348-3939.